E galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e olha só com ele, o adulto Ney. Tá aqui o Neymar, né? Você pode ver que esse aqui é o estilo atual dele, né? Agora tem seus cabelos coloridos, seus cabelos estranhos, de barbinha. O Neymar tá legal assim, tá bacana. E o negócio é o seguinte, galera. Hoje vocês vão conhecer a mansão do Neymar no GTA V. Esse garoto, esse menino, esse adulto, que joga muito, que é a esperança do Brasil de ganhar uma Copa do Mundo em 2022. Não sabemos se vai ter, né? O coronavírus tá embaçado. Mas é que tem muito tempo, né? Até lá. Tá aqui. E esse garoto tem tanta grana, tanto dinheiro. Como assim, Dinata? Mansão do Neymar em GTA. Ele tem tanto dinheiro que, se ele quiser, cara, ele tem uma mansão, sim, em Los Santos. Tá ligado? Então, a gente tá aqui no aeroporto de Los Santos. O Neymar tá vindo aqui dos treinamentos, ó. O taxofoninho da Beats e a roupa de treino aqui do... de viagem, né? Do PSG. E hoje a gente vai lá conhecer a mansão do Neymar. Ó, tem um brinquedinho ali esperando ele, né? Que foi trazido aqui. Que o Neymar, hoje ele não quer pegar jato, muito menos helicóptero. Ele solicitou que trouxesse um veículo pra ele e nem é nada mais, nada menos que... Olha esse aqui, moleque, sabe? Né? O que tênis que ele tá? Deixa eu ver. Vamos ver qual o tênis que ele tá. Não, tem que ser Nike, né, mano? Tá com a mochilinha da Nike, ele é patrocinado pela Nike. Temos aqui um Lamborghini. Eu não sei se pronuncia... É um Lamborghini customizado do Neymar, moleque. Olha que coisa linda. Carro lindo, mano. Vamos ver se corre. Vamos ver se corre. Ó, barulho. Vamos ver. Se liga no Lamborghini do Neymar, mano. Ó, galera, seguinte. Se vocês curtirem aí os vídeos assim, a gente pode trazer do Messi, do CR7. Olha isso, cara, é muito rápido, irmão. Bom, a gente vai ter que ir lá pra... A casa fica no local... Vocês estão ligados que Los Santos é... Los Angeles, né? E Hollywood, o local onde tem as estrelas de Hollywood. Então o Neymar comprou a mansão aqui, né? Ele tem uma gigante... É... Em Santos. Tem em Barcelona. França. Todo lugar em Paris, né? E aqui ele comprou uma no joguinho, certo? Então... Calma aí, Neymar. Mano, vai tomar multa. É quase bater o carro, velho. Quase bater o carro. Ó, seguinte. Vamos chegar lá perto. Próximo lado da mansão. Eu tenho que me marcar aqui. E... Porque vocês querem ver a mansão e os carros do Neymar. Não tem tanto carro lá. Eu acho. Mas... O CR7 que tem carro pra caramba, né, mano? Tá louco. O Neymar tem que aprender a dirigir, rapaz. Nossa, velho. Olha o que ele fez. Ele tá curtindo o som ali? Ali dentro? Será que os parças estão lá? Então bora lá, galera. Vamos lá próximo lá da mansão. Ó, estamos chegando aqui, ó. Se liga na casinha do garoto, mano. Olha lá, velho. Onde fica? Ó, tem uma floresta lá, ó. Que tá uma bandeira aqui da França, né, mano? Porque o Neymar tá jogando na... É, não vai subir o carro baixo aqui. Não entendi muito bem, não, cara. Essa entrada aqui. Vou mandar... Vou mandar destruir e fazer de novo. O carro é tão baixo, esse carro aqui, que tá... Tá... Tá batendo na... Na calçada aqui, ó. Agora sobe, aí. Ô, irmão, você tá vindo da onde? Você é parça? Não conhece esse aí, não, hein? Bora lá, galera. Mano, essa... Esse carro aqui não dá, velho. Olha isso. O carro é muito baixo, velho. Ninguém me avisou disso. Caraca, não vai subir. Não vou andar mais que esse carro. Aí. Mano, o carro é muito baixo, cara. Rapaz, essa subida aqui é perigosa, hein? Tem que botar uma grade aqui. Olha a floresta que tem, mano. Olha isso, velho. Tem uma rocha ali, ó. Que coisa absurda. Galera, comenta aqui quanto que custaria uma mansão dessa na vida real. Esse carro não sei, não, se ele vai subir. Comenta aí. E será que a mansão do CR7, do Messi, é mais bonita que a do Neymar? Vamos ver no próximo vídeo. A casa é bonita, hein, cara. Essa subida aqui tá meio complicada. Tem que tomar cuidado, que o carro é... Parece que é de drift, mano. Fica saindo na traseira. Caraca, que casa linda, mano. Olha isso, galera. Aí, ó. O carro não vai, velho. Fica enroscando. Ah. Deixa ele aí, velho. Deixa esse carro aí. Fechar aqui a porta. Vamos lá. Vai lá, menino Ney. Será que tem campo de futebol aqui? Ó, sistema de segurança. Casa gigantesca, mano. Os coqueiros aqui, ó. As palmeiras, na verdade. Tá ligado com o Neymar palmeirense, né? Não tem negócio de Santos, não, velho. Vamos subir aqui na casa, galera. O carro tá lá, ó. Olha essa vista, mano. Se liga nessa casa, velho. Se liga nessa casa. Ó, tô escutando o batuquinho. Os parça tão aí, ó. Fazendo samba. Parça tão aí. Vou ter que pegar... Caraca, mano. O capô tá levantado, velho. Dá um ligo nas Ferraris do Neymar, irmão. Duas iguais. Uma preta e uma amarela, mano. Ferrari amarela eu acho muito louco, mano. Apesar que o vermelho... Tá meio sur... Meio... Aí, arrumando. Não sei o que tá amassado esse carro, velho. Temos aqui as Ferraris. Não deu pra colocar muito o carro aqui. Porque senão dá aquela bugada. É conversível esse carro aqui, velho? Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele conversível. Vamos ver. Caraca, irmão. É conversível. Olha que coisa sensacional, mano. Ferraris é muito louca, né, cara? Na moral. Deixa eu dar uma... Parece que... Teve uma amassada aqui no carro, mano. O certo era jogar fora e comprar uma nó. Outro, né? Mas... Deixa eu... Vamos reformar aqui. Caraca. Olha esse carro, mano. Que carro é esse, velho? Também tá amassado. É porque bugou e caiu. Caraca. Olha esse carro. É o McLaren, velho. Vamos entrar aqui, mano. Depois eu vou mostrar a casa. Tem que ver os carros primeiros, né? Ó, a garagem tá abrindo ali, ó. Caraca. Sabe o que o spoiler levanta? Vou guardar até dentro da casa, cara. É daqueles carros que, tipo, o spoiler levanta? Será que fica conversível também? Deixa eu ver. Não, esse não. Esse eu vou guardar ali, mano. Lindo demais, velho. Olha essa casa, meu. Caraca. Olha como é que abre a porta. Eu não conhecia esse carro, não. Então vamos lá, galera. Vamos mostrar aqui a mansão do Neymar. Tem nada mais ou nada menos que uma televisão a céu aberto se chover, né? Já sabe. Olha essa piscina, mano. Com uma catarata. Ih, caramba. Olha as minas ali. Quem é? É a irmã dele? A Marquezine? Quem é? Um novo peguete? Olha essa vista. Tá vendo a piscina com cachoeira? Mano, a casa é muito linda, mano. A casa é muito linda. Olha lá. Olha os parças ali fazendo samba, né? Não pode faltar, né, velho? Bruninho. Zulu. Lucas Lima, né? Joga no Palmeiras. É amigo dele. Inclusive, tá na quarentena com ele lá. Temos aqui a churrasqueira. Aqui é pra fazer os exercícios, né? Na quarentena. O dogzinho do Neymar. Cadê? Olha essa área aqui, mano. O jardim. Aqui acho que dá pra bater uma bolinha, né? O Neymar tem um... Na casa dele, ele tem tipo uma quadra de basquete que tem a foto do Jordan. Com ele e com o Jordan quando ele era novo, mano. Muito louco, velho. O Jordan é um dos meus ídolos aí, cara. E de muita gente aqui, ó. Jogar basquete. O Neymar curte no basquete, né? Já apareceu com vários jogadores de basquete. E... Voltamos pro meu lugar. Ó, agora vamos mostrar ali a parte de dentro. Da casa. Olha essa casa, mano. Manção, né? Tem aqui as coleções de violão, guitarra. Do Neymar. Ó, os parça fazendo samba. Aqui a sinuquinha, né? Tá fumando, cara? Não quero essas coisas aqui não, hein? Tá fumando aí, velho. Tá fumando o quê? Cigarro? Uma lareira aqui no meio da casa, mano. O que é isso aqui? Ah, é a cozinha. É a cozinha da casa do Neymar. Ó, temos aqui mais... Cara, que casa louca. Essa casa é louca, né, mano? Então comenta aí, galera. Quanto que custaria uma casa dessa na vida real? Olha essa vista, mano. Olha a vista pro mar. Vila Santos. Que louca, né, velho? E... É... Qual o... Que você quer ver? Ih, tô ali a porta, velho. A casa é nova, galera. O Neymar não conhece muito bem, não. Só viu por foto. E agora ele tá aqui, ó. Mala de dinheiro, né? Que ele recusou aí o contrato... De 500 milhões, né? Não sei muito bem aí. Parece que ele recusou a renovação. Tô me dizendo, mas ninguém sabe se é verdade. Esses jornalistas sabem demais, né, mano? Esses jornalistas sabem demais. Tem quem é o mapa de Los Santos, aqui. Parece que o cara recusou. É um contrato aí de renovação com o PSG. É... Milionário. O Neymar quer voltar pro Barcelona, né, velho? Já pensou isso. Ó, tem aqui as roupas do Ney. Olha os bonecos. O Ney gosta, né? Olha os tênis ali, ó. Os Nike. Algumas botas. Mano, ficou legal essa skin do Neymar. Gostei, velho. Ficou bacana. Então essa aqui é a parte de cima. Esses vidros aqui provavelmente... Olha, tem um... Caraca, tem um campo de futebol lá no teto da casa, velho. Que coisa. O cara tem, ó. A cama aqui do Ney. Onde mais que a gente pode... Ah, tem aquela parte de baixo pra gente finalizar. Que é aquela parte onde a gente começou. Ih, caramba. Não pula não, hein, Maia. Oxe. Vai machucar aí e depois... Isso complica. Como é que faz pra descer? Ó a catarata aqui, velho. Que louca. Cataratazinha aqui, ó. Dentro da casa. A casa é show, mano. Como é que faz pra... Deve ter um elevador aí. Vamos aqui na parte de baixo. Espero que o meu carro tiraram. Tiraram o carro de lá já, ó. Tiraram o Lamborghini de lá. Ih, caramba. Tá ali embaixo. Ó, essa aqui é a parte de baixo. E também é outra garagem, ó. Cabe muito carro aqui. Lógico que o... Caraca, o Neymar gosta de... Tem um estante de tiro aqui, velho. Nossa, mano. Neymar gosta de dar uns tiros. E... Temos aqui o cofre. Onde guarda toda a sua grana. Dá pra entrar nesse cofre? A princípio, não. Bom. Galera, essa é a mansão do Neymar no GTA V. Muito, muito louca. Mansão X. Da hora pra caramba. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. A câmera de longe. É uma casa bem legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, ó. A parte de cima aqui, ó. Um gramado em cima, ó. Espero que vocês tenham gostado. Né? Se gostou, clica no gostei. Ó os Flamingo ali. É... Compartilha. Se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais. Instagram tá aí embaixo. Vou Neymar. É a Marquezine, Neymar. Calma. Aí, ó. Volta. A Marquezine aí, velho. E é isso aí. Até a próxima. E... Fui! E aí, ó.